Olá, meu nome é Renato Schiavone, mestre doutor em endodontia e hoje falarei um pouco sobre o sistema VDW Rotate. VDW Rotate é um sistema de instrumentação rotatória moderno e pode ser considerado uma evolução dos instrumentos M2 já tão utilizados e consagrados na endodontia. O sistema VDW Rotate apresenta uma sequência básica de três instrumentos que poderá ser utilizada na maioria dos casos, sendo excelente para os clínicos que estão iniciando no mundo da endodontia devido a pequena curva de aprendizado. Entretanto, o sistema VDW Rotate também apresenta uma sequência longa de instrumentos para casos que permitem um maior alargamento, agradando dessa maneira os especialistas em endodontia. Na sequência básica, após a exploração do conduto com o instrumento manual de calibre 10, realizaremos o Glide Path com o instrumento 1504, seguido de um instrumento 2005 e finalizaremos a maioria dos casos com o instrumento 2506. O instrumento VDW Rotate apresenta uma secção transversal em forma de S, semelhante ao já utilizado nos instrumentos Reciproque e Reciproque Blue. Isso garante ao instrumento uma excelente aresta de corte, além de uma ampla área para a remoção dos negros formados. Isso faz com que o instrumento deslize facilmente pelo conduto, diminuindo as chances de travamento e posterior fratura. Aliado a isso, o instrumento VDW Rotate apresenta um tratamento térmico exclusivo, que lhe garante uma maior flexibilidade e uma maior resistência à fadiga cíclica, como pode ser observado em diversos estudos publicados na literatura. Cada instrumento do sistema VDW Rotate apresenta uma velocidade e um torque correspondente, estabelecidos pelo fabricante, que deve ser respeitada no momento da instrumentação. O instrumento VDW Rotate pode ser utilizado tanto no movimento de bicada, quanto no movimento de pincelamento. E a cada três movimentos, o instrumento é removido e se recomenda a irrigação abundante com a solução irrigadora escolhida. O sistema Rotate é acompanhado de cones de papel e cones de guta percha correspondentes aos últimos instrumentos utilizados, o que facilita bastante no momento da obturação final. Isso faz com que utilizemos uma menor quantidade de cimento associado ao cone final único selecionado. E para a obturação, recomendo os cimentos da família H+, da Dentsply Cirona, pois apresentam uma ótima viscosidade, fazendo com que, com uma pequena quantidade de cimento, você consiga preencher todo o conduto quando utilizado a guta percha correspondente ao seu último instrumento. Sendo assim, quando utilizamos uma instrumentação eficaz como a VDW Rotate, associado a uma irrigação eficiente como as agulhas da Dentsply Cirona promove, finalizando a obturação com um cimento adequado como os da família H+, conseguimos sim resultados satisfatórios, tanto de imediato quanto a longo prazo. Se ainda não conhece, venha já fazer parte do mundo de agulantistas que se beneficiam de tudo que esses produtos oferecem.